Eu lembro uma vez, a gente tava no mercado, que tinha aquelas plaquinhas, que era tipo, dava uma minutagem, pra dizer até quando ia ser atendido. A partir desse ponto, cinco minutos, a partir desse três, a partir desse um, mas começava de quinze. Minha mãe parou do lado de quinze, ligou o cronômetro, deu quinze, ela não chegou nem no de dez. Ela pegou, tirou a placa, falei, blau, 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 derrubou todas. E aí veio o cara do seu mercado e disse, quem foi que derrubou isso aqui? Ela fez, fui eu. Disse, não, eu tenho que colocar de volta. Ela fez, se você for mais homem do que você for mulher, você coloca essas p****** de volta, porque isso aqui é mentira. E aí o povo do mercado, é isso aí! E aí ela já virou Jonah Dark, do supermercado, já é uma bebeira. Não, você passa vergonha, você traumatiza mesmo. Eu não sou muito da bacharia mesmo, assim, não. Tem momentos que eu escolho, eu não posso ser comparado ao Ventura, né? Sim, o Ventura é a vida dele, o dia a dia é o caso de família acontecendo diariamente. Diariamente, diariamente, vai fazer almoço em família, essas coisas, eles chamam os Tio, mano. É dois grupos que eu tenho que chamar, é os Tio e o pessoal da ROCAM, né? Porque se não, não tem como... É uma incomodação, uma incomodação. A minha mãe também era um pouco barraqueira, tu falou aí, eu lembrei da história da minha mãe. Mãe, mãe é barraqueira. Uma vez que a minha mãe ficou p*** com o marido de uma outra amiga dela, porque ele foi um pouco indelicado com a minha mãe, sacou? Não lembro a situação. Daí um dia essa menina tá passando no portão, ela falou, Ei, Jalete, tá boa? Como é que tu tá? Não foi mais lá em casa, minha mãe? Não fui porque teu marido é um grosso. E já jogou na pintura, já jogou na pintura com essa informação, entendeu? Minha mãe, a minha mãe, ela reclama. Eu não sei se já contei essa história pra vocês. Eu desci na 23 de maio, um p*** de trânsito, na última pista da esquerda, quando eu olho lá na direita, Robson Nunes, nosso grande amigo, Robson Nunes, parado, a polícia mexendo ali, investigando o carro dele, e eu, meu amigo, dei seta aqui, ó, e atravessei no meio dos carros, parei na frente. A hora que eu cheguei no Robson, alguém gritou, Corta! Ele tava filmando. Bicho! Eu estraguei uma cena, mano. No filme, o making of, tá o cambota assim, Ô, Robson, aconteceu? Baking of, eu quero ser o herói do negócio. Isso é bom pra gente aprender a ficar quieto. Muito bom, muito bom, muito bom. Nossa, cara, foi vergonha. Pode perguntar pro Robson, ele sabe dessa história. Alguém, o diretor, tira esse velho do sete! Tchau, 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 tchau.